A gente fala de novo com o nosso repórter Fábio de Lima, voltando aqui ao Jornal da Rede Alespe. Fábio, quais são as suas informações nesse momento? Jornal da Rede Alespe, eu quero falar o seguinte, tatuagens e pírcings em animais de estimação podem vir a resultar em multas altas aos donos desses animais aqui no estado de São Paulo. As tatuagens e os pírcings em animais de estimação poderão resultar em multa de R$ 14.500 aos tutores, aos donos desses animais, conforme projeto de lei 222 de 2021, o valor da multa equivale a R$ 500,00, que são as unidades fiscais do estado. O PL 222 é de autoria do deputado Edmir Chedi, do DEM, e está em análise aí na Assembleia Legislativa, aí na Alespe, Júli. E detalhe, a multa prevista no projeto de lei não isentaria os donos dos animais de estimação de outras punições que estejam previstas em leis quanto ao maltrato de animais. Os deputados Bruno Ganem, do Podemos, e Rogério Nogueira, do Democratas, são coautores do projeto de lei. A expectativa, Júli, é que esse PL entre em votação até o fim deste ano. E eu quero emendar com essa notícia e fazer um jabá, Júli. Eu quero falar a respeito de um programa que eu gravei na semana passada, um Ideias e Debates, com duas médicas veterinárias, a doutora Kadine Kanayama e também a doutora Patrícia Flor, ambas do Hospital Veterinário da USP, a Universidade de São Paulo, sobre o quanto pode ser prejudicial para os animais de estimação que os donos tratem esses animais como se eles fossem humanos. Amamos os nossos animais de estimação, né, Júli? Mas a vontade de dar para eles uma vida muito parecida com a que temos, muitas vezes acabamos fazendo mal para esses animais. Por exemplo, dando comidinhas erradas, né? Às vezes a gente dá comidinhas que nós comemos, mas que para os animais de estimação, essas comidinhas fazem mal. O programa, ele deve ir ao ar nos próximos dias, Júli, então, o espectador do Jornal da Rede Alespe fique atento aí à nossa programação. E esse programa tem tudo a ver com a notícia que eu dei primeiro. Ou seja, nós, sendo maiores de 18 anos, né, nós temos o direito de fazer quantas tatuagens nós quisermos nos nossos corpos, colocar quantos piercings nós quisermos, mas fica aqui o questionamento. Será que temos o direito de fazer esse tipo de coisa nos nossos animais de estimação? Então, fica esse questionamento e fica a informação a respeito desse projeto de lei do deputado Edmir Chedi. Júli Sanzioni. Aproveitando o seu gancho, Fábio, você está falando desse projeto de lei super importante do deputado. Eu vi uma cena esse final de semana perto da minha casa que realmente eu não acreditei. Só acreditei porque eu estava vendo, viu, Fábio? Um cachorro, pintaram um cachorro, passaram algum spray, alguma coisa de rosa no cachorro. Eu falei, gente, é impossível alguém fazer algo assim, mas fizeram. Então, Júli, às vezes a pessoa faz achando graça ou faz achando que aquilo não vai fazer mal nenhum para o animal e pode fazer, pode causar uma intoxicação, né? Então, quer dizer, são essas coisas que às vezes nós fazemos nos nossos animais de estimação algo que talvez fosse bom ou seria legal para nós. Mas quem disse que para os animais de estimação isso é bom? É isso mesmo, Fábio. Obrigada, viu, pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alespe. Bom trabalho por aí. Obrigado você. Bom trabalho para todos nós. Bom trabalho para todos nós.